Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel, eu sou um super mega fã de tudo, do Brasil e do Brasil e dos brasileiros e de toda a gente e de tudo que o Brasil possa ter. É isso mesmo, por isso é que eu estou aqui com mais um vídeo. Um vídeo que foi pedido aí por um, só um dos inscritos do canal é que me pediu esta música e foi lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, vai abaixo, é dos últimos links que você vê lá no Instagram. Os outros são os meus canais do YouTube. É isso mesmo e hoje, você quer saber qual é o vídeo que vai ver? Hoje você vai ouvir e ver Roberto Carmos a cantar a música Coimbra e ao vivo em Portugal. Não vou fazer aqui publicidade ao sítio e nem sei que depois você irá descobrir ou qualquer coisa irá aparecer por aí. Então é isso mesmo, hoje vamos ouvir Roberto Carmos. Obrigado a quem me sugeriu este vídeo. Eu não conhecia esta música, não fazia ideia que ele cantava este tema, quero ouvir na voz dele, ainda não ouvi e não sei de nada. Então é isso, sem mais delongas, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe a sua sugestão e agora sim, bora para o vídeo e vamos ouvir aí o Roberto, esse jovem senhor Roberto Carmos. Eu já gravei algumas músicas portuguesas, uma delas é o Coimbra, no início da minha carreira que eu gravei e eu todo choro em Portugal e eu canto essa música. E o bonito é que os portugueses cantam junto o refrão da música e de uma forma tão suave, tão romântica que me emociona. Eu tenho que segurar, senão eu choro. Coimbra do Chão Pá, ainda és capital Do amor em Portugal Ainda Coimbra do Mar Coimbra do Mar Coimbra do Mar Meus amigos, meus amigos, assim, eu não fazia ideia que Roberto Carlos cantava esta música que ou que canta esta música, grande Roberto Carlos, meu amigo, você é espetacular, você é muito, muito mais que um ser humano. É assim, eu consegui logo de início ficar comovido e ficar aqui com a lágrima no olho. Não estava à espera de ouvir ele cantar aí com tanta suavidade, com tanto amor pela canção, por tudo, tão bom, é muito vibrante. E tal como eu falei e eu vou falar aí no vídeo sobre dez coisas que é bom de ser brasileiro, a nossa língua portuguesa transmite muito sentimento e aqui Roberto Carlos está, está muito bem a cantar esta canção. Eu, aliás, eu conheço a música, conheço a canção muito bem, nunca foi assim das músicas que eu mais ouvi, música portuguesa como é hoje, mas aqui na voz dele está sensacional, só simplesmente sensacional. E a lua, a faculdade, o livro é uma mulher, só passa quem souber, e aprende-se a dizer saudade. Paulinho, Paulinho, uma guitarra só, não, uma guitarra portuguesa, uma guitarra só. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL